Não, meu querido amigo do LoL, você não leu errado. A Riot vai bufar Ione e Yasuo. Nós temos aqui a prévia do 12.2, né, do patch, e vamos ler o que o Riot Plox falou. Então ele disse o seguinte, Porque eu sei que vocês vão ficar curiosos, estamos fortalecendo os Irmãos do Vento, porque eles sofreram substancialmente com as mudanças do Arco Escudo, e caíram para cerca de 47,5 de taxa de vitória cada, um pouco menor do que o pretendido, e menor do que os outros campeões vinculados ao Arco Escudo. Então vamos dar uma olhada aqui do que vai ser bufado e nerfado. Amanhã a gente vai ter mais novidades, a gente vai ter os detalhes. Buffs em Nocturne, Volibear, Iaço, Ione, Veigar, Tristana e Senna. Nerfs no Shen, no Talon, na Kiana, na Lulu e no Zed. Ajustes no TK, na Janna e no Renga. Buffs no sistema para Lich Bane e para o Rilai. E nerfs no Ritmo Fatal, na Alma do Kintech e na Alma do Dragão Hextech. É basicamente isso, deixe seu comentário, fala o que você achou. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para mais novidades de LOLzinho. E amanhã nós temos os detalhes. Fui!